Mesmo sem asas eu consigo boar Eu estou mais águas pretas e medo que me vai parar Eu só quero grandes prêmios e o que for será E escolhi ficar sem tempo a esperar Mesmo sem asas eu consigo boar Eu estou mais águas pretas e medo que me vai parar Eu só quero grandes prêmios e o que for será E escolhi ficar sem tempo a esperar Só mantenho a respiração, menos uns bulmões de ar Livro em berço, som das sonoras que sabem boar Se tu nem pensas no cais, isto deve ser uma confusão Para quem não pensa o que eu acho A minha mente está tipo banda, sem ter crença no baixo Eu tenho andado pra ano, mas nem compensa mudar A luta já acabou e eu só penso em lutar Descarrego pensamentos que estão presos Nos tempos largo tudo para o papel, não sou árbitro de inverno Que perde a folha, eu mantenho-me firme Continuo a insistir por quem sou em alcance Eu estou longe de desistir Mesmo sem asas eu consigo boar Eu estou mais águas pretas e medo que me vai parar Eu só quero grandes prêmios e o que for será E escolhi ficar sem tempo a esperar Mesmo sem asas eu consigo boar Eu estou mais águas pretas e medo que me vai parar Eu só quero grandes prêmios e o que for será E escolhi ficar sem tempo a esperar Sempre tens o que aprender Nós vivemos para entender A vida só anda para a frente, espero o sol nascer Dou a volta a Saturno Neste som só duro enquanto durmo Quero ser o primeiro e nunca o segundo Perdidos no tempo, sem rumo no mundo Perdidos no tempo, sem rumo no escuro Mantenho-me com o meu porto seguro Mesmo sem asas eu consigo boar Eu estou mais águas pretas e medo que me vai parar Eu só quero grandes prêmios e o que for será E escolhi ficar sem tempo a esperar Mesmo sem asas eu consigo boar Eu estou mais águas pretas e medo que me vai parar Eu só quero grandes prêmios e o que for será E escolhi ficar sem tempo a esperar Mesmo com mérito isso não basta A dedicação, o tempo que gasta Mas agora estamos bem Isso é que importa, por isso agora bem Eu abro-te a porta, eu deixo-te entrar E nunca mais sair Eu prometo amar e nunca desistir Um dia eu conto o quanto gostei Quero-te mais de mil anos sem ser daqui Tu nos meus braços eu quero sempre mais Estes teus cabelos que são algo demais E só sei que nada vai parar Porque mesmo sem asas eu consigo voar Mesmo sem asas eu consigo voar Eu estou mais alto os pretos e medo que me vai parar Eu só quero grandes prémios e o que for será Isso significa sem tempo a esperar